Como vem o Brasil hoje? Aline Fanelli, bom dia! Oi Megali, bom dia a você, a Carla, a Sheila, todo mundo que tá nos acompanhando. Olha, eu recebi uma mensagem do André Coutinho que ele falou assim, pra quem sente um pouco mais de frio, já tá friozinho. Eu falei, eu vou colocar minha camisa então de manga comprida, porque eu sou friorenta. E aí eu desci pra fazer a nossa entrada aqui na Bandinhos FM e já tô passando um calor danado. Ou seja, é isso aí que o Megali falou mesmo. Tem hora que faz frio, depois esquenta, depois faz frio de novo. Mas o que não vai tá frio é o Brasil em campo, né? Contra a Croácia nessas quartas de final da Copa do Mundo. E vocês sabem que em dia de jogo a gente não pode mudar nada do que a gente faz, né? Porque em time que tá ganhando não se mexe. Então eu faço meu cabelo da mesma maneira nos jogos e ando aqui com o Suque, né? Nosso mascotinho, camelinho de pelúcia da Bandinhos FM, devidamente trajado com a camisa da seleção brasileira, que é pra fazer o ritual, né? Que é pra não dar nada errado hoje. Afinal de contas, o Brasil tem um bom retrospecto em jogos contra a Croácia. São cinco disputas, três vitórias e dois empates. Em Copas do Mundo, a seleção brasileira não perdeu da Croácia ainda. São duas vitórias, uma em 2006 e uma em 2014. O último encontro entre esses times foi um amistoso em 2018, também com vitória brasileira. E pra hoje, a tendência é que o Tite repita a escalação utilizada na partida contra a Coreia do Sul na última segunda-feira. Por quê? De acordo com o que ele nos passou ontem, o Alexandro treinaria e precisaria aguardar pra ver como que ele se sentiria, o lateral esquerdo do Brasil. Mas havia uma tendência de não participação. Então a gente imagina que o Alexandro vai estar no banco de reservas, mas não como titular da seleção brasileira. E diante de tantas maneiras que o Brasil pode entrar em campo e também atuar em campo com as alterações que o Tite faz durante o jogo, o Danilo, que é o lateral, aí a gente não fala nem direito nem esquerdo, porque hoje, por exemplo, a tendência é que ele jogue na esquerda, mas é direito de origem. Ele falou sobre essa variedade de opções, de sistemas que o Brasil tem, mas que tudo isso só é possível porque o time tem jogadores de muita qualidade e que proporcionam isso pra comissão técnica. Vamos ouvir o Danilo. O segredo do sucesso na seleção, dessa nossa capacidade de transformar os esquemas táticos, eu acho que é a disponibilidade dos jogadores. Certamente a comissão técnica trabalha e vê, de acordo com as características de cada um, aquilo que pode ser melhor estrategicamente pra cada jogo, mas a disponibilidade de todos os jogadores em aceitar, em fazê-lo, em compreender o mais rápido, da melhor maneira possível, faz com que as coisas possam funcionar. É tratando de seleção, você ter 10 dias a cada vez pra preparar sistema tático, pra fazer com que os jogadores entendam e sejam disponíveis. Não é uma tarefa fácil, penso eu, mas eu acho que a disponibilidade desse grupo, dessa equipe, ao longo dos anos, tem feito com que isso fique mais fácil. E o que a gente espera da seleção brasileira hoje também é muita dança, nas comemorações dos gols. E o Tite foi questionado sobre as danças. Ele deixou claro que o Brasil vai seguir bailando, porque esse é o jeito de jogar desses atletas, de como eles vieram das categorias de base, a alegria do futebol brasileiro, que se precisar ele vai dançar de novo também, e que ele não liga pra um ou outro que não conhece a cultura do futebol brasileiro. Eu lastimo muito, e não vou ficar fazendo comentários, de quem não conhece a história brasileira, a cultura do Brasil, a forma, o jeito de ser de cada um. Então, a esses que têm, um ruído à parte. Eu quero ter a conexão com o meu trabalho, com as pessoas que se identificam comigo, se identificam com o trabalho, com o sábio do respeito, com o sábio da minha história. Porque a nossa forma de ser, é o nosso jeito de ser. E nós vamos continuar sendo do nosso jeito. Gente, tem uma sugestão aqui, ó. Desde que começou essa Copa, uma música não sai da minha cabeça. Quem tem mais de 38, 40 anos, talvez esteja sofrendo disso também, que é essa música aqui, ó. Pode ter uma dancinha dessa aqui, Aline, será? Do catá, do catá, do catá. Eles são muito jovens. É não, eles nem lembram que é isso, né? Eu acho um pouquinho difícil. É. Ah, que pena, né? Não é, que pena. Seria um bom momento. Agora, do jeito que a gente fala também, fica parecendo que há uma divisão aqui, dança ou não dança. Foi o Roy Keane. Foi ele, o irlandês, que foi lá e criticou, Hans Inza, e tomou uma traulitada no mesmo dia do Alex Lallas, né? Zagueiro, exagueiro da seleção americana, e todo mundo está do lado da dança. Não tem, enfim, não há um grupo aqui contra a dança de times africanos e sul-americanos. Não, está todo mundo achando o máximo essa comemoração e ninguém vê desrespeito algum ali. Só o Roy Keane. Uma cabeça rabugenta. Também era caneludo pra caramba em campo. Era bom jogador, mas era caneludo. Batia forte. Batia da cintura pra baixo. Se fosse ainda um zico dizendo um negócio desses, um Messi, a gente, pô, será, né? Vamos levar em... O Roy Keane, cara. Sério. Vamos dançar. Vamos dançar o máximo que der hoje. Essa música aí só o Daniel Alves, né? Dançaria, né? O Daniel Alves lembra bem. Ele lembra.